E aí galera, aqui é o Cidadão X. Lembra quando eu fiz um vídeo, dias atrás aí, alguns meses atrás, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, que eu falava a live do fim do mundo, que a gente estava presenciando acontecimentos próximos do apocalipse, inclusive algumas profecias se realizando? Pois é, mais uma profecia dessa do fim do mundo acabou se cumprindo esses dias. Exatamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu fazer uma declaração oficial, onde ele diz que vai transferir a embaixada dos Estados Unidos, que está em Tel Aviv, para Jerusalém. E o que isso tem a ver com o fim do mundo, com a sua vida? Cara, se você gosta de saber sobre o mundo militar, essa daí é uma atitude meio estranha e provocativa, naquela área ali que já é tensa. Se você gosta sobre profecias do fim do mundo, cara, Jerusalém, ela é base de muitas profecias aí. Se liga. Primeiramente, galera, assiste aqui o pronunciamento do Donald Trump, que eu editei alguns pedaços aqui para você, com tradução simultânea e tal, só para você ter uma ideia do que ele estava falando. Quando eu cheguei à presidência, eu prometi olhar para o mundo com olhos abertos e pensamentos novos. Não podemos resolver nossas questões repetindo as mesmas velhas análises e as mesmas velhas estratégias do passado. Antigos desafios precisam de novas abordagens. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a Lei da Embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a Embaixada americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos dois partidos e foi reafirmada num voto unânime no Senado apenas seis meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a transferir a Embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Aí está o registro. Depois de mais de duas décadas de renúncia, não estamos mais próximos de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinos, que chegou a hora de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Enquanto os presidentes que me antecederam fizeram disso uma promessa importante de campanha, eles não cumpriram isso. Hoje, eu estou entregando o que prometi. Sobre a questão sociopolítica aí na região, no que que influi você mudar a Embaixada dos Estados Unidos, que estava em Tel Aviv, de repente para Jerusalém. Cara, tecnicamente, na boa, na real, para todo mundo que entende sobre o assunto, os Estados Unidos estão simplesmente assumindo oficialmente que Jerusalém é a capital de Israel. Certo? Você transferir a sua Embaixada para Jerusalém, é isso que ele quer dizer. Ele quer mostrar para o mundo que ele reconhece Jerusalém como capital de Israel. E tem um problema aí. Tem um problema grande. Se você não entendeu ainda, Israel não é uma nação legitimamente reconhecida, exatamente. Israel é uma espécie de partilha do Estado palestino. Então, a partir de 1947, 48, algo assim, a ONU decidiu resolver o problema de Israel. Israel é um assentamento judeu dentro das terras sagradas lá de Jerusalém e tal. E eles acabaram expulsando os palestinos da área. E aí, o que aconteceu? A ONU interferiu, certo? Pegou os judeus, chamou os palestinos e falou assim, é o seguinte, vamos dividir a terra aqui. Então, essa terra aqui não é uma nação chamada Israel. Vamos pegar essa terra, e uma parte vai se chamar o Estado judeu, que é Israel, e a outra parte vai se chamar o Estado árabe, dos povos árabes relacionados. Hoje são os palestinos assentados ali. Então, Israel não é uma nação. Israel não é um país, exatamente. Os únicos países que reconhecem Israel como uma legítima nação são os Estados Unidos e o bando de lacaio que os Estados Unidos mandam. Ou qualquer outro país que tenha algum tipo de relação com os judeus de Israel. Então, eles reconhecem ali uma nação judia. Até aí, cara, é questão política, religiosa envolvida ali. O problema é aquele comportamento dos judeus da área ali, que expulsam os palestinos de suas terras, sobre o argumento de que as terras agora são dos judeus. Então, eles simplesmente tomaram posse de tudo. Inclusive de Jerusalém. E Jerusalém é algo muito importante no mundo religioso, cara. É, Jerusalém é a cidade mais sagrada do mundo, e ela é centro e pivô de várias guerras no passado. Então, não é agora que simplesmente os caras vão dar de mão beijada para os judeus a cidade mais sagrada do mundo. Mas está como posse deles. Para você entender a relação política que ocorre ali na área, A maioria das outras nações, principalmente as nações árabes, que são contrárias à interferência dos judeus dentro de uma região árabe ali, eles entendem que eles não podem reconhecer Jerusalém como capital de Israel, porque Jerusalém é sagrada. E Jerusalém tem um regime especial de administração. Ou pelo menos a ONU decretou que deveria ser assim. Mas os judeus não respeitam porra nenhuma disso e assumiram posse e controle de Jerusalém. Eles acham que eles são os legítimos herdeiros e donos da cidade sagrada. E aí que se dane os outros povos que também consideram aquela cidade sagrada e que gostariam de ter acesso a ela. Sobre a questão política da região, como eu ia dizendo para vocês aqui, a maioria das nações, para não contrariar a decisão da ONU e para não dar valorização demais extra para o poder de Israel na região, eles decidiram colocar todas as suas embaixadas em Tel Aviv. Tel Aviv, sim, é considerada a capital do Estado de Israel. Tel Aviv, não a cidade sagrada, que, como eu disse para você, ela tem um regime especial de administração, não poderia ser de ninguém, tecnicamente falando. E agora os Estados Unidos mudam a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém, que está de posse de Israel. Ou seja, os Estados Unidos estão reconhecendo para o mundo inteiro, inclusive para as nações árabes que odeiam Israel, que ele reconhece Israel como um Estado legítimo e que Jerusalém é a capital e posse legítima de Israel. Cara, isso é meio complicado, cara. Porque a Arábia Saudita, Purkia, Irã e outras nações menores ali, eles odeiam Israel. É como se Israel ou os judeus que nela estão morando agora fossem invasores e, de certa forma, são. Há quem diga que eles já eram donos da terra, no passado muito longínquo e tal, que eles estão retornando para casa. Isso também faria parte de uma profecia dos filhos de Israel, não sei o quê. Só que, porra, sobre essa questão aí, gera uma tensão militar. O pessoal do Irã ali odeia Israel. E Israel funciona, além de ser um Estado cheio de judeus que controlam o mundo, e você não gosta que eu fale nisso, e eu não estou sendo um antissemita. Estou falando a realidade para você. Se eles controlam por bem ou por mal, aí a interpretação sua. Essa questão aí também tem a questão religiosa, de tomar posse da cidade sagrada. Tem a questão de serem invasores dentro de terras que eram árabes, pelo menos nos últimos tempos. E o Irã odeia que Israel seja uma base avançada de atuação dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. É uma grande potência que inclusive possui armas nucleares extra-oficiais. Então, porra, não é muito legal você ter isso dentro do seu vizinho ali. É só você ver sobre o Guerra dos Seis Dias, é só você ver como eles tratam os palestinos da área. Então Israel não é um vizinho bonzinho. O Irã odeia Israel. Os árabes também odeiam Israel justamente por aquela questão da Guerra dos Seis Dias. onde todas as ações ali que se juntaram para embaçar em Israel tomaram um couro deles. Por exemplo, também a Turquia não é muito fã da base avançada americana ali dentro da cidade sagrada. Todo mundo quer ter posse da cidade sagrada. Esse é o negócio ali. Agora, sobre profecia, só para terminar o vídeo para vocês, é o seguinte. Em nenhuma das profecias você encontra a cidade de Tel Aviv. O que você encontra nas profecias relacionadas a Israel é Jerusalém. Tudo que é relacionado a profecias do fim do mundo que tratam a região de Israel ali, tratam a principal cidade de Israel como sendo Jerusalém e não Tel Aviv. Então a partir do momento que os Estados Unidos traz toda a atenção do mundo para dentro de Jerusalém e assume que aquilo é posse legítima de Israel, simplesmente você está encaixando as peças que faltavam para a profecia se cumprir. Eu não sei se isso vai decretar o fim do mundo daqui para frente, se isso é só mais uma etapa das grandes profecias se cumprindo ou se os caras estão se esforçando para cumprir as profecias. Mas o que é estranho é que a tensão militar vai crescer muito na área, já tem muitas críticas da própria Turquia, do Irã, das nações árabes que são contrárias aos judeus em Israel. Também tem uma questão das profecias estarem se cumprindo, quer dizer, Tel Aviv sai do cenário mundial e entra em Jerusalém. Quando você falar de Israel você está falando de Jerusalém. E aí sim as grandes profecias vão se encaixar direitinho no que pode acontecer em torno daquela cidade. Porque todo mundo vai se voltar agora contra Israel. Isso está previsto em algumas profecias. Sete anos de turbulência na área. Bom, não é raro ter turbulência na área, principalmente envolver Israel e as nações árabes vizinhas delas que o odeiam. Quanto à questão do retorno do Messias ou o aparecimento do Anticristo, o Anticristo parece que ele já está presente. A gente só não detectou exatamente quem é ou qual grupo ele pertence. E quanto ao retorno do Messias, bom, aí eu não sei porque eu acho que o Henrique Cristo não está disposto a viajar esses dias. Ele está velhinho, já está zoado. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.